A escuridão e o mal só podem ser vencidos pelo triunfo do amor. A partir de hoje, tu mirada é o meu reflexo, o reflexo dos meus sonhos. Quando sonho como um beijo, se transforma em um te quero, um te quero de tua voz. A partir de hoje, has mudado o que sinto, sinto que cada momento se desaparece o tempo. Tanto quando estou contigo, amor, só estamos tu e eu. Não falta mais estar junto a ti, porque tenho o amor que me dás, porque tu tens tudo de mim. A partir de hoje, te entrego o coração, meus segredos, meu destino e minha ilusão. Cada lugar, cada rincão, minha loucura e minha razão. A partir de hoje, te digo que te amo, que não posso estar sem ti, porque te extraño. É para ti, todo o meu amor, todo o de mim. A partir de hoje, a partir de hoje, te acompanho a meus latidos. Vá comigo novos, eu penso que se estou contigo, tem muito nada. Fico muito feliz em saber que, no final, vencemos tudo o que nos separava. E vencemos porque sempre tivemos força, coragem e, principalmente, o amor necessário para conseguir. E por isso, hoje, estamos celebrando o triunfo do amor. É isso. O verdadeiro triunfo do amor. Mis segredos, meu destino e minha ilusão. Cada lugar, cada rincão. Minha loucura e minha razão. A partir de hoje, te digo que te amo, que não posso estar sem ti, porque te extraño. É para ti, todo o meu amor, todo o de mim. O destino fez um plan quase perfeito. Nos queremos com honores, com virtudes, com temores. Nos amamos a pesar de os defeitos. A partir de hoje, te entrego o coração. Mis segredos, meu destino e minha ilusão. A partir de hoje, cada lugar, cada lugar, cada rincão. Minha loucura e minha razão. A partir de hoje, te digo que te amo, que não posso estar sem ti, porque te extraño. É para ti, todo o meu amor, todo o de mim. A partir de hoje... Eles saíram juntos. Saíram juntos. O Otávio e a Esther? É, os dois. Sempre montaram juntos. A Esther é uma magnífica amazona. E o Otávio gosta muito de cavalgar com ela. Se ele tivesse casado com ela, seria melhor, né? Bom, o fato do Otávio ter se casado com você não quer dizer que não possa sair com outra mulher, nem falar com ela. Se continuar com esse ciúme, o Otávio vai se cansar e vai te mandar para a sua cabana. Não, ele não precisa fazer isso. Eu vou embora agora mesmo. Vou voltar para lá. Ai, Ofélia, ela já foi. Quem, Dona Lúcia? A selvagem. Oi, vô. Ah, minha filha Maricruz, o que você está fazendo aqui tão cedo? Como é que você está? A mudinha já está um pouco mais tranquila. Eu voltei para ficar com vocês. O quê? O que é que você disse? Ah, eu já cansei, vô. Eu não quero continuar casada com o Otávio. Mas você está doida, Maricruz? Não. É melhor deixar ele lá com a oferecida da prima da Dona Lúcia. Vou ver se a Maricruz já acordou. Pode levar os cavalos. Maricruz! Maricruz! Sumiram as roupas e o macaco. Eu te falei, ele estava no papo. Boa tarde. Onde está a Maricruz? No quarto não tem mais roupa nem o macaco. O que fizeram? Por que você se preocupa tanto? Porque sou o responsável por ela, Miguel. Deixa ela voltar, se ela quiser. Não vai passar sua vida inteira correndo atrás dela. Você tem que dar uma lição nela. Se a Maricruz não voltar esta noite, você não vai buscá-la. Você pode ter razão. Aquele homem não é nada meu. Claro que é seu marido e você tem que obedecer. Ele não me quer naquela casa, vô. E olha aqui, se o senhor me obrigar a voltar para lá... Eu prefiro ir para o lago. Eu prefiro me jogar no lugar... Mais fundo e me afogar para sempre. A gente vai se divorciar, tá ouvindo? A gente vai se divorciar! Ela foi porque quis. Ninguém a expulsou. Ai, Maricruz... Como sinto sua falta. Como sinto sua falta, meu amor. Andem, porquinhos! Comam logo! Também estão tristes porque a Maricruz foi embora? Ah, mas que azar da minha menina! Nem me fale! Por isso que eu vou pensar bem para me casar. Nem pensem que eu sou tão fácil! Márcio! Muito obrigado. De nada, aqui está. Ela não voltou, Miguel. Não confie nisso. Mas já passaram dois dias, ela não apareceu aqui. Não confie nisso, Lúcia. Meu irmão está muito preocupado. Ele se sente responsável, culpado. Ele pensa que... Por favor, Miguel, não venha me dizer que o Otávio tem essa sensibilidade. Muito menos com aquela selvagem. A coitada é insuportável. Não há ser humano que resista.